Olá a todos, sejam mais uma vez bem-vindos aqui ao canal. Nós hoje vamos testar esta esponjinha aqui da Conjac que eu vos mostrei no meu vídeo de prendas de aniversário. Inicialmente eu iria fazer uma review com ela no blog, só que eu rapidamente percebi que não fazia muito sentido eu estar a fazer review desta esponjinha no blog, porque vocês já vão perceber que ela a nível de utilização é super diferente daquilo a que nós estamos habituados, ou habituadas, e portanto eu decidi que o melhor mesmo era vir aqui e mostrar-vos como é que eu utilizo isto, e portanto sem mais demoras vamos lá começar. Eu já utilizei esta esponjinha uma vez, portanto a experiência é que eu tenho muito pouco em relação a isto, mas já percebi mais ou menos pelo menos como é que eu devo utilizá-la e o que é que acontece depois de utilizar. Como vocês podem perceber, vou só tirá-la aqui da embalagem, portanto ela é assim neste formato redondo e ela é bem reginha, portanto vocês não conseguem de todo sequer mexer nela, e ela funciona muito como uma Beauty Blender, vocês colocam-na sobre água e ela depois é quixa e fica molinha, só que lá está ela seca, fica mesmo rija, 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 e a Beauty Blender fica assim molinha, mas pronto, é essa a principal diferença. Vou então explicar um bocadinho de onde é que isto vem, porque é que se chama esponja com jaco, porque eu estive a fazer uma pesquisa e então já tenho aqui alguma informação para poder partilhar com vocês. E então eu vou ler aqui algumas das coisas que eu descobri que eu achei que eram mais interessantes. O nome da esponja deriva do facto de isto ser uma esponja feita à base da raiz de planta com jaco, que é uma planta nativa asiática. Quando o que eu encontrei na internet, ela é feita a partir de fibra 100% natural, é vegana e quality free. Eu não sei se honestamente isto se aplica a todas as esponjas com jaco, mas eu espero que sim, e acho que faz sentido que o seja, visto que ela é feita à base de uma planta. Tem uma origem sustentável, ecológica e não prejudicial para o ambiente e é 100% biodegradável. A nível da utilização, isto é uma esponja que até começou-se a ser utilizada para dar bem aos bebés, mas dá também para ser utilizada para a limpeza facial diária, que é por isso que eu vou utilizar. Também podem dar bem a animais de estimação, principalmente para limpar a zona do contorno dos olhos e do nariz. Portanto, se vocês tiverem algum gatinho ou algum cãozinho, podem limpar os olhos e o nariz com esta esponjinha. Isto aqui, vocês não precisam de utilizar qualquer tipo de gel de limpeza. Eu normalmente utilizo este, e eu já vi isto na primeira vez que eu utilizei. Quando vocês embebem isto em água, isto deita uma espécie de um liquidozinho quase transparente. Vocês quase nem dão muito conta, mas isto realmente tem assim uma espécie de líquido já embutido na esponja. E então não é suposto vocês utilizarem qualquer produto de limpeza de pele quando utilizam esta esponjinha. Ah, e esqueci-me também de vos dizer quais é que são os benefícios desta esponjinha para a pele. Ela permite uma esfoliação suave natural, limpa em profundidade, remove impurezas e células mortas, pode ser utilizada diariamente, isto já não é bem um benefício, mas está aqui, não sei porquê. Apresenta bons resultados para o tratamento de acne. É suave e gentil para peles muito sensíveis e atópicas, mesmo, por exemplo, com rosácea. Isto aqui hoje vai ser first impressions, mas eu vou continuar a utilizar esta esponjinha. E com certeza que eu posteriormente depois vou-vos dar mais feedback em termos de resultados de longo prazo. Que é o que eu normalmente faço sempre com tudo o que eu faço por first impressions. Eu depois deixo o feedback total e mais formado ou no stories ou no vlog. Vamos então agora começar. Eu já tenho a maquiagem há muitas horas e portanto estou mortinha por tirar a minha maquiagem hoje. Para os olhos vocês sabem que eu utilizo este desmaquilhante micelar da Garnier. É engraçado que eu estou muito habituada a maquilhar-me com vocês, mas não estou nada habituada a desmaquilhar-me com vocês. Será que eu devia fazer tipo um chitchat a desmaquilhante comigo? Como é que eu traduzo isto? Vamos falar enquanto eu me desmaquilho, algo do género, o que é que vocês achavam? Digam-me lá em baixo nos comentários que gostavam da ideia de eu desmaquilhar-me e responder a algumas das vossas perguntas. Portanto, este desmaquilhante aqui eu só uso para retirar a maquilhagem dos olhos e da boca e agora para o rosto eu utilizo este aqui sem óleo. Também é da mesma linha da Garnier, só que eu não gosto de utilizar óleo no rosto, então eu utilizo este para o rosto, que este aqui não tem óleo. E agora que eu já retirei toda a maquilhagem, o que eu normalmente iria fazer, se não fosse testar a esponjinha, era utilizar um gel de limpeza e uma máquina de limpeza facial para limpar toda a sujeira que fica sempre. Só que hoje como vamos testar esta esponjinha, eu só vou utilizar esta esponjinha, portanto isto vai substituir o gel e a máquina de limpeza. Eu tenho aqui um recipiente com água à minha frente e portanto vou agora embeber a esponjinha em água. Agora que a esponjinha já está assim molinha, como vocês podem ver, vamos então lavar o rosto. Ela também fica um bocadinho maior, como podem ver. Vou então tentar não molhar toda enquanto faço isto. Devia ter trazido uns ganchinhos, mas esqueci-me-os. Isto cheira bem... gosto do cheiro disto. Cheira... não sei, cheira tipo a banho. E agora eu quero só fazer o teste para ver se ainda tenho muita maquilhagem aqui no rosto. Aquela maquilhagem que fica sempre, aquela sujeira ou não. Então vou colocar um bocadinho desta água inicial e ver. Ainda tenho um bocadinho de sujeira, portanto o que eu acho que eu faria, e isto não costuma acontecer quando eu limpo com este gel e com a máquina, o que eu acho que eu agora faria era normalmente limpar com o gel e com a máquina e só depois de ter a pele mesmo totalmente limpa, é que eu iria utilizar esta esponjinha, porque eu estive a ver e não recomendo assim muito utilizar isto com um produto de gel de limpeza, mas... Será que eu devia testar? Eu vou testar só para ver aqui se resulta melhor a nível de limpeza. Mas realmente isto é super suave e macio e é bem relaxante limpar o rosto com esta esponjinha, mas realmente para tirar a sujidade toda da maquilhagem talvez não seja a melhor opção. Uma coisa não haja dúvida, isto é muito mais suave para a pele do que propriamente esta máquina. Esta máquina também é da Primark, eu também tenho review no blog com ela, se vocês quiserem ir lá ver. Mas realmente talvez para peles sensíveis eu acho que esta opção não seja melhor. Vamos então agora testar depois de utilizar a esponjinha com o gel de limpeza, se ainda ficou muita sujidade de maquilhagem ou não. Ainda tem um bocadinho de nada, mas muito menos do que há bocado, portanto à partida o que eu iria e vou fazer é utilizar sempre o meu gel de limpeza com a máquina antes e depois é que utilize a esponja para ver os resultados, porque realmente utilizar a esponja só em si não limpa totalmente a pele, principalmente utilizando assim muita maquilhagem, porque eu hoje realmente estava com uma maquilhagem muito pesada, se vocês utilizarem uma maquilhagem mais leve eu acho que não haveria grande problema, mas lá está, eu acho que é sempre bom nós termos a pele 100% limpa e então realmente se vocês notarem que isto não vestira totalmente a maquilhagem eu acho que é melhor vocês fazerem assim um passozinho de limpeza antes para garantir e não fica nenhuma sujidade na pele. E portanto para primeiras impressões eu gostei desta esponja, não fiquei assim over the moon com ela, estava à espera de algo um bocadinho diferente, talvez mais esfoliante, não sei, mas realmente eu estou habituada a fazer uma esfoliação com mais alguma agressividade e estou habituada a utilizar produtos de limpeza talvez um bocadinho mais agressivos do que propriamente esta opção, mas eu acho que por exemplo para alguém que esteja com a pele muito sensível e que não possa colocar ou utilizar por exemplo uma esponja ou uma máquina tão agressiva como esta que faz assim os movimentos vibratórios que são muito mais abrasivos na minha opinião do que propriamente utilizar esta esponjinha suave. Acho que para certas ocasiões, para certos tipos de pele, para certas pessoas, dependendo daquilo que vocês procuram, acho que pode ser uma opção interessante. Mas pelo que eu também percebi, isto é uma esponja que também ganha muito pelas propriedades que tem pelo facto de ser feita de uma raiz de uma planta, ser extremamente eco-friendly e quality free e tudo mais, eu acho que comparando com outras opções realmente tem vários pontos positivos. Mas realmente eu vou continuar a utilizar para ver como é que também a minha pele responde utilizando esta esponjinha, se eu noto alguma diferença ou não. Portanto eu vou continuar a utilizar esta esponjinha e depois dou-vos mais feedback ou um feedback mais formado no stories ou no blog. E portanto foi tudo para o vídeo. Eu normalmente costumo dizer-vos olá sem maquilhagem e despedir-me com a maquilhagem feita, mas hoje é um bocadinho ao contrário. Portanto é assim que eu hoje me despeço de vocês, já sabem. Se vocês gostarem do vídeo deixem gosto, deixem lá em baixo o vosso comentário com o vosso feedback e subscrevam-me ao canal. Não se esqueçam também de ativar as notificações para poderem ficar a parte de todas as novidades e nós nos vemos no próximo vídeo. Um grande beijinho! Tchau, tchau! E aí